Vamos chegando aqui no Gréia de Fogo, a churrascaria que fez parceria com o Sérgio Gonçalves, organizador da corrida, que nos está cedendo gentilmente à alimentação da equipe do São Tupetinho durante a nossa estadia aqui em Franca. No recanto onde moro é uma linda passarela, o Gréia de Fogo, a churrascaria que nos cedeu gentilmente à alimentação da equipe do São Tupetinho com os quenhanos aqui durante uma semana em Franca. É show, é nóis, Brasil! É um pão com mortadela Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos têm franguinho na panela Eu tenho um burrinho preto, pão de arado e pão de sela Pro leitinho das crianças, a vaquinha cinderela Galinhada no terreiro e um papagaio Pense num restaurante chique, pense numa churrascaria show! Se não deixe nela, se na roça for me aperta, vou apertando a fivela Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos têm franguinho na panela Quando eu fico sem serviço a tristeza me atropela Eu pego um bico Estamos aqui com o proprietário da churrascaria Gréia de Fogo, o senhor Antônio Carlos Que gentilmente nos cedeu aqui à alimentação da equipe do São Tupetinho com os seus quenhanos Durante uma semana, através da parceria com o organizador da Maradona, Sérgio Gonçalves da Silva É de pessoas assim que Franca precisa, pessoas que só engrandecem E eu quero aqui de coração agradecer ao senhor Antônio Carlos Com essa gentileza que eu sei que aqui é essa alimentação, esse restaurante top de vinho É show, é nóis, Brasil! Vamos ouvir aqui a palavra do ponteetário, Antônio Carlos Valeu, deu um prazer receber vocês, receber nossos amigos quenianos da Petra e nosso querido Serginho também Nós não fazemos mais do que nossa obrigação porque o esporte é aquilo que a gente já bateu há vários anos É o que faz formar as pessoas, né? Então vocês estão de parabéns, voltem sempre Então nós estamos felizes, voltem sempre e acho que também virá o Bandelei Cordeiro aqui A Crelha de Fogo é a casa do escortista Venham pra cá, Crelha de Fogo, hein Franca? Tamo junto, Brasil! No Brasil!